Carolina, aniversaria e quem ganha o presente é você. A Prefeitura Municipal traz um evento jamais visto pra ficar na história, com duas maiores potências do som automotivo do planeta. E adivinha quem está vindo aí? O fenômeno automotivo do sul. F duzentos e cinquenta branca de neve, a trucadona do sul. F duzentos e cinquenta estremece revolution. Mega truque. Vai ser imperdível, vai ser inesquecível. Será na Bira Rio de Carolina? Com participação de vários sons automotivos convidados. Venha fazer parte dessa festa junto com a gente. Realização Prefeitura Municipal de Carolina. Governo renovando com o povo.